Boa tarde pessoal, aqui é o Márcio Balieiro fazendo um vídeo para vocês aqui mostrando a minha estanhópia volteriana, é um híbrido, não é uma planta nativa porém tem uma flor muito bonita e um perfume maravilhoso como vocês podem ver ela sai a flor pela lateral do cachepô às vezes sai por baixo, aqui já é uma outra haste que já floriu e essa daqui está aberta agora tem um outro vaso que está saindo flor por debaixo da haste, do cachepô como dá para ver aqui, sai por debaixo do cachepô por isso tem que plantar ela em vaso vazado com bastante furo ou cachepô, dessa forma para facilitar a saída da haste de flor ela gosta de bastante umidade, gosta que fica próximo ao chão para receber mais umidade o substrato que eu uso nela é mix, casca de pinos, carvão, pedaço de coco, de casca de coco e tem um pouco de esfagno para manter um pouco mais úmido como é uma planta que gosta de muita umidade já está brotando também e aí e aí Obrigado.